Oi, oi, pessoal! Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, quase nove horas da manhã, já levantei, escovi meu dente, lave meu rosto. Então, eu comi um pãozinho ali só pra poder dar uma disfarçada no estômago. É quase nove horas agora e daqui a pouco eu tô indo lá pra poder fazer minha sobrancelha. E hoje vai ser um vídeo, assim, muito corrido, mas que vai ficar muito legal também, porque é sempre mais legal quando eu gravo o dia, assim, fica bem mais divertido. Até porque eu deixei tudo pra hoje, marcado pra hoje, pra poder gravar pra vocês. Então, eu tenho unha, eu tenho sobrancelha e tem muita coisa fora isso pra poder fazer, que amanhã a gente vai viajar, então eu quero compartilhar tudinho com vocês também. E é isso, já vou terminar de colocar um sapatinho aqui, porque eu tô descalça, e vou levar vocês junto comigo. Se vocês gostam de vídeo como esse, já clica aí no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e se embora comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Deixa eu atualizar aqui vocês, eu fui lá pra poder fazer a sobrancelha, né? Não gravei muita coisa pra vocês lá, porque eu morro de vergonha, apesar que eu queria ter mostrado pra vocês porque o lugar é tão gostoso de fazer, sabe aquela frase, não é terapia, mas é terapêutico? É lá, porque ela coloca a gente pra poder deitar, fica uma musiquinha bem relaxante tocando, sabe, músicas leves. Só que tem mais pessoas que ficam em outras marcas, assim, deitadas também, então tinha mais gente lá. E eu não tenho intimidade ainda com as meninas, mas são ótimas profissionais. Em breve eu tenho vontade de mostrar ela aqui pra vocês, apresentar, né, depois que a gente for criando mais intimidade, assim. Mas eu amei o trabalho de lá desde a primeira vez que eu fui. E aí, só que minha sobrancelha, gente, não realça muito, porque ela é muito ralinha e clarinha. Então não tem como realçar muita coisa, mas pessoalmente consegue ver a diferença, sabe? Esse barulhinho de patinha é da Pandora. Gente, tive que pegar essa pampã, porque ela tava andando aqui no piso, tava dando barulho de patinha no fundo do vídeo. Mas aí, é... Fui lá fazer a sobrancelha, não filmei muita coisa, mas enfim, vocês já sabem o porquê. E depois eu fui na farmácia pra comprar algumas coisinhas e eu vou mostrar aqui pra vocês. Vim almoçar na casa da minha sogra, vocês podem ver que eu não tô lá em casa. Vim almoçar aqui, filmar boia mesmo, porque eu tava pertinho, aproveitar pra poder almoçar. e vou tirar esse esmalte aqui, porque já já eu tenho ela fazer a sobrancelha. Olha isso aqui, gente, vê se eu dou conta. Se ela fica sentada desse jeitinho aqui, ela fica sentada assim, né, gente, ó. Aí a gente fica com a cabeça assim, falando na cabeça dela, e ela fica olhando pra gente toda hora, tipo assim, ó, para de me incomodar, sendo que ela tá sentada no nosso colo. Mas enfim, vou mostrar aqui as coisinhas pra vocês, já já eu vou tirar o esmalte já, porque mais tarde eu tenho que armar a unha. E lá eu acho que eu consigo filmar mais coisas pra vocês. Ó, essas foram as minhas comprinhas de farmácia. Eu comprei esse óleozinho, eu tinha chegado até a falar com vocês que eu tava querendo um pra poder passar na barriga, no seio, nessas áreas que costumam ter mais estrias, né, agora na gestação, eu tenho que tomar um cuidado maior. E inclusive, se vocês sabem de algum outro, assim, pra eu poder tá deixando aí nos comentários e me dar algumas diquinhas também, eu aceito. Comprei esse daqui agora, que tava muito baratinho, tipo R$9,99. E acredito que, por enquanto, vai me dar um resultado bacana. Comprei esse shampoo e esse condicionador. Eu tenho costume, tô usando a Biostratos, porque ele tá fazendo muito bem pro meu cabelo, só que parece que acostuma. Aí eu peguei esse daqui, só pra poder, tipo, quebrar o galho mesmo, sabe? E trocar, não ficar com o mesmo shampoo e o condicionador. Ele foi R$19,90. Então, tava muito barato também. Eu acho um preço bom, porque os outros são muito caros. E esse protetor solar labial aqui, da Mio, eu nunca usei, mas eu vou experimentar e depois eu conto pra vocês. E gilete, gente, pra eu poder raspar minhas pernitias. E eu gosto desse daqui, de três lâminas. Ele é muito bom também. Enfim, essas foram as minhas comprinhas. E eu vou falar pra vocês o valor, porque vocês gostam de saber valor, né? Então, deu R$53,46. Gente, eu tô tremendo. Acho que isso é fome. R$53,46. E olha a minha unha. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo o tanto que ela cresceu? O tanto que eu já devia ter tirado esse esmalte há séculos, gente, pra poder respirar a unha, mas eu não tirei, vou tirar agora. E é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Vou tirar meus esmaltes agora. e já, já eu volto pra falar com vocês. Tchau. Tchau. Mudanças de planos por aqui. E agora vai ser mais correria ainda, porque tava lá arrumando minha unha, né? Se vocês gostaram, inclusive, deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês gostam de unha, assim. Eu fiz e eu nunca tinha feito. Hoje eu tava pensando, nossa, queria fazer alguma coisa de diferente. E aí me veio na cabeça essa francesinha colorida, procurei inspirações e resolvi fazer e amei. Mas eu entrei no carro e o Rafa falou assim, a gente vai ir hoje, tá? Pra viajar. Aí tem mala pra poder arrumar, tem umas roupas que estão sujas, que eu queria colocar na mala. Eu não sei como que eu vou fazer. Só que a gente vai pra Itabirito, que a gente vai viajar com os meus pais. A gente vai pra Espírito Santo, na praia de Guarapari. Eu nem sei se eu falei isso com vocês, eu acho que não, né? Mas a gente vai pra lá. É a praia dos mineiros, gente. Qualquer mineiro. Se você quiser encontrar um mineiro, vai pra Guarapari, que você vai encontrar. A gente vai fazer um passeio, eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. E aí, tem muita coisa pra eu poder fazer. Eu comprei o gelete, pra eu poder raspar minha perna, que eu queria fazer hoje, queria hidratar meu cabelo, fazer isso tudo hoje aqui com vocês. Mas não vai ter jeito. Então, assim, vai ser arrumar a mala mesmo. Vou tentar mostrar o máximo de coisa aqui pra vocês. Acredito que esse vídeo vai ficar um pouquinho curto. Mas é legal. Gosto de compartilhar essas loucuras com vocês também. Vai ter correria por aqui também. E é isso, gente. Deixa eu começar, dar uma ajeitada aqui, porque senão daqui a pouco tá ele falando. Vambora. Vambora. Pro banheiro, meus companheiros que eu fiz essa semana, porque o Rafa tá lá no quarto assistindo o vídeo, aí eu não quis atrapalhar ele. E ele trouxe aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Eu comprei algumas roupas pra mim, pra levar pra viagem, pra eu poder usar também na gestação, porque eu já tô ficando sem roupa. E eu tava com uma na mala, eu lembrei que eu tinha que mostrar, porque eu tava esquecendo. Vocês gostam de ver essas coisas, né? As coisas que eu comprei não foram todas dessa loja aqui. Eu só coloquei nessa sacola mesmo, pra não ocupar tanto espaço. Mas, na live, eu comprei esse shortinho aqui. Eu vou tirar tudo daqui, vou mostrar pra vocês de um jeito melhor. Lá foi esse shortinho aqui, e ele ficou, tipo, muito confortável em mim. Ele é bem levinho, sabe? Tem esse shortinho aqui por baixo, ele fica mais curtinho, vai até, tipo, a boca do bumbum mesmo. E ele foi... Não sei se vai ter o valor dele aqui, mas ele tava com uns 50% de desconto. Eu acho que ele era R$299, saiu a R$159, se eu não me engano. Mas eu achei ele muito confortável. Dá mais pra eu poder usar agora, tem com o bolsinho aqui atrás. Comprei um vestido, gente, que é o básico de uma gravidinha, sabe? Ele tem golinho aqui, ele é de... de... Como ele fala? Canelado, né? E eu comprei esse daqui, foi lá da Marisa, que foi R$69,99. R$70,00. Achei ele barato, e ele é bem grossinho, sabe? Tem manguinho. E ele é todo preto, e ele fica mais, tipo, no... Um pouquinho em cima do joelho. E nessa loja, que é daqui, eu não sei se tem em outros lugares, Chá Guaraná, a gente comprou esse biquíni aqui, ó. Eu achei ele muito bonito também, o tecido dele, é um detalhe. Aqui. E a calcinha, ela tem regulagem aqui, ela é muito linda também. E o biquíni foi R$149,90. Então, tipo, tudo preto, né, gente? Mas eu tô bem na pegada de preto. E aí, essas foram as minhas comprinhas pra levar pra viagem e pra poder usar também depois. Gente, eu acho que eu nunca arrumei mala tão rápido igual foi hoje. A gente já arrumou tudo aqui, e pra vocês verem o tanto que eu arrumei, é muito mais prático, né? Essa mochilinha aqui é do Rafa, essa daqui são as minhas roupas, aqui tá a coisa de higiene, pessoal, e a coisa que ele vai usar também. Então, tem coisa dele aqui, minha bolsinha de mão, e aqui alguns sapatos, porque acredito que nem vai usar tudo. Acho que só chinelo mesmo, mas eu levo porque se precisar. Então, tá tudo aqui, não deu tempo de filmar pra vocês, porque a gente tá na correria, mas tá tudo prontinho, que já já a gente vai. Gente do céu, que loucura que tá esse vídeo. Nem eu mesma não tô entendendo, mas calma, eu vou informar vocês aqui melhor. Mas eu falei, né, que esse vídeo ia ser correria, então, tipo assim, foi uma correria danada aqui, eu não sabia nem o que filmar. Mas ontem, a gente veio pra Itabilito, e aí eu filmei pra vocês, acho que a última coisa que eu filmei foi as malas, né, que vocês viram aí. E a gente veio e dormimos aqui, e hoje, assim, eu fiquei por conta de fazer um monte de coisa, ajudar minha mãe aqui o dia inteiro, e agora é a noite, que eu tô, né, tendo um tempinho que eu sentei aqui pra poder falar com vocês. Aproveitei também, consegui raspar minhas pernas, hidratar meu cabelo, ele ficou até um pouquinho oleoso, sabe? Mas eu vou deixar assim mesmo, porque na hora que chegar lá, vai acabar sujando também, tipo, de areia, e dentro do carro também, acaba que o nosso cabelo suja todo, né, por conta de vento. E aí, já já, a gente vai sair pra poder viajar, a gente deve ir umas meia-noite, meia-noite um pouquinho. Vou tentar gravar pra vocês, ao longo da viagem, mas se eu não gravar, com certeza lá, eu vou gravar sim, vários vlogs. Então, sim, deixa muito, muito gostei, se vocês querem esse vídeo pra eu poder trazer aqui. E, gente, já que esse vídeo eu mostrei muitas comprinhas, eu vou mostrar outra coisinha aqui pra vocês, que eu amei, e tem a ver com meus furinhos. Vocês lembram que eu falei que tá inflamado, inclusive até tá, só que eu resolvi tirar, fiquei um pouquinho, e comprei um trilhozinho maravilhoso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu coloquei na minha orelha aqui pra vocês verem o tanto que fica maravilhoso e o tanto que realça. Eu tava doida com o trilhozinho já, desde quando eu furei o terceiro furo, eu já tava louco com o trilho. E a argolinha, assim, é meu xodó, porque eu consigo ficar o tempo inteiro com ela, sabe? Não preciso ficar preocupando pra eu poder, na hora de dormir, machucar a orelha, então eu gosto muito, assim, porque eu gosto de coisa prática, sabe? Colocou e fica aquele tempo, assim. Eu tava com o mesmo brinquinho há um tempão, e é da Neide Nossa também, eu vou tá deixando até o Instagram aqui pra vocês, porque, assim, são acessórios, gente, que tem uma durabilidade muito, muito, muito boa. Vale muito a pena investir, até porque os preços também são ótimos. Eu vou tá deixando aqui, vocês correm lá, enviam pra todo o Brasil. E também quero aproveitar no finalzinho desse vídeo pra poder perguntar pra vocês se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou trazendo aqui recentemente. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Sugestões de vocês também, eu amo saber o que é que vocês estão achando, o que vocês querem ver aqui no canal, então pode deixar aí nos comentários. Não esquece de clicar no gostei, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!